Música Presidente eleito José Ramozorta, Rússio da Comissão Anticorrupção, atorralo o serviço efetivo lheutão. Lhe é irakne ator o se comissário da Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai, afoi na surmala o presidente eleito José Ramozorta e a farol. Sérgio Ornai até tem presidente eleito Hussu Bakak, ator o serviço efetivo lheutão, lheu-lheu e a área de justiça em geral. Sérgio Ornai até tem presidente eleito Hussu Bakak, ator o serviço efetivo lheutão e a área de justiça em geral. Hacara Konratola, primeiro magistrado, órgão estadunidense. Hacara Buca tenta explorar o serviço círculo de Hacliutamba hoje. Hoje o senhor presidente Kulia Lobo Kwanida, Hanussama Kitabela Hameting, instituição de funcionamento e setor de justiça em geral, especialmente o órgão de polícia criminal. Com certeza a instituição, o presidente, o órgão, primeiro magistrado e órgão de soberania do Estado e da Neniliana. Hanessam juiz, Hanessam conselho superior, Hanessam órgão de polícia criminal em NISF, Hacara Kulakoi, Ita, precisa de articulação do serviço, Hanessam a cabela Hameting, serviço círculo de leu, para o Bahá, Hameting, no reforço círculo de erradicação, vai ser crime de corrupção no Bémacá, lá é reta na Railara. Biba, no comissário Kac, informa, processo de investigação barroa, só o cláu-rela, não ia tempo ver se que se é reta, não ia certeza. Jimmy Fernandes, Jovella Costa, GMN. Música